É, eu me lembro do Chaves aqui. Vendo carrinhos de churros. Churros, churros, churros. 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 Dona Florinda faz churros e o seu madrugue vendo churros. Vamos ligar? Tá chamando? Será que vai atender a gente? Vai. Alô? Boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Com a Cissa. Ô Cissa, muito boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem. Você quer falar com quem? Graças a Deus. É, eu tô vendo aqui a respeito do carrinho de churros. É aí, né? É. Ô Cissa, meu amor, me conta um pouquinho como que é esse carrinho. É pequeno, tem duas doceiras, uma macera. Tem o tachinho, tem um fogãozinho nele e outro separado. E tem o aquecedor também, a bandejinha pra colocar o recheio, os recheios, tudo. Ah, os três recheios de doce de leite, de chocolate, de doce de, de, hum, tem tudo? As bandejinhas? Não, os porta, aquele canudo que você enfia nos churros e bomba pra sair, pra colocar o recheio nele. Ah, tem. Tem? Tem. E quantos tem? Um, dois ou três daquele? Tem dois. Hum, doce de leite e chocolate no caso, né? É. Ah, e qual é o motivo da venda? Ah, é porque ele arrumou outro serviço e não tá dando tempo a gente sair com ele pra trabalhar. Ah, entendi. Você fala com a minha esposa? Hã? Você fala com a minha esposa, dona Cissa? Falo. Um momentinho, Silvia, tá vendendo mesmo. Ai, ai. Oi. Ai, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Com a Cissa. Ai, Cissa, tudo bem com você? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tirando alguns problemas da friagem, né, meu amor? É, chegou uma frente fria forte, né? Nossa, o pessoal do Sul manda só gelo pra gente. Nossa, é verdade. É verdade. É. Então, me conta do carrinho. Então, que nem eu tava falando pro seu marido, né? Tem duas doceiras. Tem. Tem um tachinho. Tem um fogãozinho nele e um fogão separado. E tem a maceira dele mesmo. Ah, é dele mesmo? É. É. E ele é grande, pequeno ou médio? Ah, ele é médio. É mais pra pequeno do que grande. Tem logotipo. Oi? Logotipo. Como assim? Ele é todo de alumínio ou ele tem o logotipo de churros, a foto? Ah, é de alumínio. Ai, parece que é alumínio. Alumínio? É. Ah, e quanto você quer por essa brincadeira? Então, é... O meu marido tava falando de vender por quatrocentos e trinta. Quatrocentos e trinta reais? É. Mas se conversar com ele, acho que ele vai por quatrocentos. Ai, que bom. Porque a gente tá precisando se mexer um pouquinho, sabe? Não aguento mais ver, vale a pena ver de novo. É? Ai, amiga, eu fico num video show, vale a pena ver de novo, depois entra um jornalzinho rápido, depois entra um filme de cachorro na Globo. Não aguento mais, sabe? Sei. E agora, churros nesse frio, vende bem, né? Vende, vende bem. Eu queria vender na porta dos ginásios. Ah, sei. Sabe aqueles homens, sabe? Aham. Tavam jogando futebol, peito peludo, perna cabelunda. Sei. E eles saem, às vezes, com fome. Ah, é verdade. Aí eu já vendo. Por quanto que seu marido vendia? Oi? Por quanto que seu marido vendia? Por quanto? É, cada churros. Era dois reais. Dois reais? É. Ai, menina, tá bom o preço. Tá bom, né? Vendeu bastante, viu? Ah, e ele vendia refresco? Não. Só os churros mesmo. Nós levamos o carrinho, né? É que eu queria vender refresco de tamarindo com churros. Então, se você for vender refrigerante, Daí se coloca a caixa de isopor perto. Ah, entendi. É que é o seguinte. Meu nome é Florinda, né? Aham. E eu vou fazer os churros pro vizinho meu. Aqui. Ai, tem cada vizinho aqui onde eu moro. O Madruga vai vender, né? Aham. E aí ele vai vender pra mim e eu vou praticamente fazer os churros e ele vende. Eu sei como que é. Entendeu? Uhum. Eu tenho um filho, nossa, eu tenho um filho adolescente, né? Aham. E a gente precisa sustentar aquele negócio toda hora de comer pirulito, esse tipo de coisa. O Kiko, né? Sei. Meu filho. Então, eu quero, sabe, ajudar o meu marido a ganhar dinheiro. Meu marido é professor. É? É professor. Ai, que bom. É professor, né? O Gina Files, ele dá aula de aritmética. Aham. Né? E assim, eu fico em casa o dia inteiro cuidando da roupa, sabe? Então, eu queria me mexer um pouquinho. Eu tinha um restaurantezinho, mas não deu muito certo. E eu preciso pagar o aluguel, sabe? Ah, sei. Ajudar ele a pagar o aluguel, que olha, tô no dia 5, tá o seu marrinho daqui cobrando aluguel. Nossa. Não, eles, sabe, quando é assim pra cobrar, eles não falham, não é verdade? É verdade. E aí, o seu Madruga também não tava fazendo nada, eu falei, vamos unir, né? O senhor vende pra mim, eu faço, eu uso e o senhor vende, né? É, dá certo, viu? É, porque, você sabe, se eu não fizer com ele, a Dona Clotilde vai propor e vai fazer com ele. É. Aí, fica uma concorrência, né? É. E, então, acho que eu vou fechar esse negócio, viu? Aham. Como que a gente pode fazer? Você traz aqui na vila? Então, que bairro que você mora? Eu tô aqui na vila. É uma vila. Na vila? É, aqui no pátio da vila. Mas que vila? Pé de onde? Olha, é uma entradinha meio de... Uma entradinha bem curtinha de papelão, assim. Você conhece aqui bem a cidade ou não? Não, não conheço não, mas meu marido conhece. É, então, aí eu passo o endereço aqui na vila, ele vem aqui, se eu não tiver, ele pode tocar no 71 e deixa com a Clotilde. A Clotilde vai tá com dinheiro já, 400 reais. Ai. Entendeu? Olha, faz o seguinte, sabe onde tem aqui o pátio que tem um barril? Você conhece ou não? Não, não conheço não. Do pátio do barril? E você quer que leve o carrinho de furros aí? Isso! Porque aí, o que vai acontecer? Eu já vou tá fazendo o suco de tamarindo. Ah! Entendeu? Aí eu já compro o carrinho e aí a gente já começa a vender. Fala pro seu marido que eu vou pagar em dinheiro, viu? Hum. E só porque ele vai ter que trazer aqui, ao invés de pagar os 400, eu pago 430 mesmo, entendeu? Entendi. Ele vai ter que trazer até aqui, eu acho justo, né? É. Entendeu? E aí vai tá, tem a molecada brincando aqui, vai tá o Chaves, o Nhonho, todos vão tá brincando aqui, você pode pedir pra eles me chamarem. Sei. Como que você chama? Florinda. Dona Florinda. Ah, Florinda. Isso. Você sabe onde fica a escola municipal aqui? Hã? A escola municipal? Hã? Então, é só, se quiser, é mais fácil ele levar lá, aí deixa com o Girafales, procura o professor Girafales e deixa com ele. Entendeu? Hã? Eu vou conversar com o meu marido, você dá o nome do seu telefone? Dô, sim. Fale. Hã? 3, 6? 3, 6? 3, 6? 3, 4, 2. 3, 6, 4, 2. 6, 2. Como que é? 3, 6, 2. 3, 6, 2. Não, o prefixo não, você anotou o prefixo? Não. Não, tem que anotar desde o prefixo, que senão a gente não vai conseguir. O prefixo é 3, 4, 4, 2. É, é. 3, 4, 4, 2. 3, 6, 6, 3. 3, 4, 4, 2, 6, 3. 6, 3. 3, 6. Ó, 34, 42. Não, 3, 4, 4, 5. 6, 3, 3, 2. 3, 6. Quer falar número por número, é mais fácil? Fale. 3. 3. 4 ou 3? Hã? 3, 2. 3, 2. 3, 2. 3, 3. 6, 3. Você anotou certo, então 6, 3. Isso. 3. 6, 3. Pode falar o que você anotou. É, 3, 2. 3, 4. Você falou 3, 3, 2, 6, 4. Não, 3, 4, 3, 2, 6, 4. Acho que você perdeu os dois primeiros números, né? Olha, você não quer ligar assim? Não, fica difícil. Fica muito difícil pra mim, que eu queria comprar a vista. Anota certinho. O que você anotou? Ó, primeiro... 3, 6. Eu mais isso de baixo. 3, 6. 3, 6. 3, 6. 3, 6, 3. Não, não. É 3, 4. Anota aí. 3, 4. 6. Eu vou falar número por número. 3. 3. 4. 6. 3. 3, 6. Hã? 3 e depois 6. 3, depois 6. É, então é 3, 4. Então fala. 34, 3, 4, 6. 4, 3, 6. Não, 3, 4, 3, 6. Hã, 3, 6. 3, 4, 6, 3. 3. Ah, eu não tô entendendo o que você tá... Você fala e depois você muda o número? Número por número é melhor? Número por número, se eu falar é melhor? Eu marquei, mas depois você mudou o número. Não, não é que eu mudei. É que você anotou 3, 4. 6, 3. Não, aí é 3, 6. Depois que vem o 6, 3. 3, 6. 3, 4. 6. 3, 3. Ó, 3, 4. 3, 4. 3, 6. Não, 6, 3. 6, 3. Aí vem o 3, 6. Depois 3, 6. 3, 3. 4, 3. 4, 3. 4, 3. 6, 3, 3, 3. 3, 4. 6. Entendeu? Então vamos conferir tudo que eu acho que agora você tá anotando certo. Fala de novo. Ó, 3, 4. Tá certo? Isso, aí você acertou totalmente. 3, 6. Não, 6, 3. É 6, 3. Isso, aí que você tá errando, ciência. 6, 3 e 3, 6. Não, 6, 3, 3, 3. 6, 3. Ai, liga 7 horas de coberta com a minha mágica. 6, 3, 6, 3. Anota, por favor, meu amor. Eu anotei. Então, 3, 4, 6, 3. É tão fácil. Fala de novo. 3, 4. 6, 3. 6, 3. Ah, isso é troque, né? Ai, agora que você percebeu? Meu Deus! Metropolitana. Este é Alex Galdino. Watch Out. Mais uma do CD Pista Máxima 2008. Em todas as lojas. Música 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 Música